Bem pessoal, então essa é a Passarim do Tom Jobim, uma encomenda da Orquestra Já Sinfônica de Valinhos de 2018, para a gente dar uma olhada na proposta avançada de forma e de harmonia, estratégia de arranjo avançada. Passarim do Tom Jobim Passarim do Tom Jobim Passarim do Tom Jobim Amém. 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 Amém.